Nesse vídeo aqui eu vou te dar alguns motivos pra você não comprar o Galaxy S21 FE agora na Black Friday. A versão que eu tenho aqui é a versão de 256GB e 8GB de memória RAM. Então eu vou dar um pouquinho do meu feedback, tempo de uso e como que esse aparelho tá se comportando na minha mão. Então se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo. A gente tá chegando nos 30 mil inscritos e às vezes quando você tá assistindo, só falta você. Vamos lá pessoal, o primeiro motivo pra você não comprar o Galaxy S21 FE agora na Black Friday é a bateria. A Samsung repetiu o erro aqui do S20 FE e colocou 4.500 mAh nesse dispositivo. 4.500 é pouco? Não! Mas o próprio A54, que é um aparelho do mesmo tamanho, tem mais bateria, ele tem 5.000 e dura muito mais. Além de que o processador que tá aqui dentro é mais gastão. O S21 FE tem muito recurso e com uma má administração da própria One UI, essa bateria acaba indo embora muito rápido. Se você tem um S21 FE, comenta aqui embaixo quanto tempo de tela que você tá fazendo com o seu S21 FE de 128GB e com o seu S21 FE de 256GB. Com o meu eu faço no máximo 5 horas de tela e quando eu exagero demais é 4 horas e 4 horas e meia com o S21 FE de 256GB. Então a bateria definitivamente não é um ponto forte do S21 FE. Se você quer um aparelho pra ficar com ele o dia inteiro mexendo, não recomendo esse aparelho. O segundo ponto é relacionado ao aquecimento. Não é um problema que eu vivencio com o S21 FE de 256GB, mas quem compra e opta pela versão de 128GB, que é a que vai ser vendida por R$ 1.700, R$ 1.800 na Black Friday, cara, definitivamente não recomendo tanto assim. A versão de 128 do S21 FE tem 6GB de memória RAM combinada com o Exynos 2100, que é o processador desse carinha aqui. Isso faz com que o S21 FE de 128GB aqueça mais, porque ele tem que pensar mais pra conseguir trabalhar, porque justamente ele tem pouca memória RAM. 6GB de memória RAM é pouco pra 2023, ainda mais pra 2024. Estamos quase chegando no outro ano, né? Então vamos optar aí por uma versão com mais GB de memória RAM. Então eu já partiria talvez pro S21 FE de 256GB ou até mesmo pro A54 que tem 8GB de memória RAM. O Brasil também tá passando por um tempo aí de seca, com um sol muito forte, vocês estão vendo aí os noticiários. E bom, o S21 FE não tá escapando muito bem desse tempinho, tá? Com mais aquecimento a bateria vai embora mais rápido, o aparelho fica mais lerdinho, então ele tem esse problema, tá? A traseira do aparelho também é em plástico, que não ajuda muito bem também na dissipação de calor. O próprio A54, repetindo, tem aqui a traseira em vidro, o que ajuda o aparelho a esquentar menos. Então se você não quer o aparelho esquentadinho, eu fugiria um pouquinho do S21 FE. Bom, vamos falar agora do processador desse dispositivo aqui. Pessoal, a Samsung colocou aqui o Exynos 2100, que é um processador muito parrudo, é um processador que vai rodar tudo da Play Store, exceto emuladores. Então se você gosta de emular o Nintendo Switch, gosta de emular suas coisas aqui, coisa que dá pra fazer facilmente em um Snapdragon, no S21 FE não vai rolar porque a compatibilidade não é legal com o Exynos, tá? Então definitivamente, se você quer, se o seu foco é jogar muito, é emular jogos aqui no S21 FE, cara, eu acho que o Exynos 2100 não é a melhor escolha pra você. Eu talvez partiria por um S22 normal, que tem o Snapdragon 8G1, por um Edge 30 Fuse e o Nova Motorola, que tem o Snapdragon 888 Plus. O Exynos é um processador muito bom pra jogos, mas pro emulador, depende. E no calor, vocês já entenderam. E vamos lá, um problema que eu tô passando aqui com o S21 FE é de 256 GB, tá? Que é a fluidez, pessoal. Esse aparelho, ele tem a tela aqui de 120 Hz, você pode colocar essa tela aqui em 60 Hz ou 120, mas eu deixo em 120 porque eu não pago caro no celular pra usar ele em 60 Hz, né? Então eu deixo sempre em 120. Mas essa telinha aqui não tá tão fluida quanto eu gostaria, tá? Usando no dia a dia, agora eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês porque o aparelho tá parado na minha mesa, eu tô usando o Z Flip 5 como meu principal, neste momento. Mas usando no dia a dia, o S21 FE sempre apresenta algum gargalo, como se você descesse a barra de notificações, ele desse uma engasgadinha, como se não tivesse preparado pra desempenhar aquela pequena função de descer a barra de notificação. Ou quando, por exemplo, você vai abrir um multitarefa, quer puxar pra cima e ver os aplicativos que estão abertos. O S21 FE, o meu pelo menos, demora muito pra exercer essa função e isso me irrita um pouquinho porque eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo e esse aparelho, o meu mesmo, tem 8 GB de memória RAM e às vezes parece que ele tá com preguiça de exercer alguma função. Então, se você precisa de um aparelho que responde as tarefas muito, mas muito rápido, eu partiria até o próprio A54. Esse não é um vídeo pra recomendar o A54, mas assim, eu tô com os dois aqui em mão. Cara, o A54 ele tem ali uma fluidez melhor na minha opinião, tá? Além de que, o meu também tá apresentando um probleminha na hora de desbloqueá-lo com o leitor de digital. Não é um problema no leitor de digital, mas sim no software. Eu vou desbloquear o dispositivo, às vezes aparece aquela luz branca aqui pra desbloquear, desbloqueio, a luz branca permanece na tela e o aparelho fica todo bugadão. Não sei se isso tá acontecendo com mais alguém, já encaminhei esse problema pra Samsung, mas até então não foi resolvido. Bom, esses foram meus 4 motivos pra você não comprar o S21 FE agora na Black Friday. Se você quer um aparelho estável pra ficar aí durante anos com ele. E colocando mais um motivo aqui, é a estabilidade, né? O S21 FE já recebeu diversos patches e atualizações diferentes. Uma fica muito bom, outra fica muito ruim, outra fica mais ou menos, outra fica maravilhosa, outra fica, meu Deus do céu, me salva desse S21 FE. Então assim, se você procura estabilidade, procura um aparelho que as atualizações, uma após a outra, continua deixando o aparelho tranquilo, que você não vai ter dor de cabeça, pega um aparelho que o histórico dele tá um pouco melhor do que o S21 FE. Essa é, obviamente, a minha opinião e eu quero saber a tua. Se você tem o S21 FE, comenta aqui embaixo como que tá sendo a tua experiência com o aparelho. É óbvio que ele tem aqui os seus pontos positivos, mas eu decidi trazer um vídeo aqui somente com os pontos negativos, justamente pra vocês entenderem o que que eu tô passando com ele. E se esses pontos forem importantes pra você, eu recomendaria pegar outro celular. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e também assiste esse vídeo aqui. O de cima é sobre o S23 FE. Vai lá, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.